Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve ninguém não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, ebola, vem, ebola, vou te machucar daquele jeito que tu gostar Vem, ebola, vem, ebola, vou te machucar daquele jeito Então gatinha só você, sabe ebola, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você, sabe ebola, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve ninguém não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, ebola, vem, ebola, vou te machucar daquele jeito que tu gostar Vem, ebola, vem, ebola, vou te machucar daquele jeito Então gatinha só você, sabe ebola, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você, sabe ebola, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar